O moradorzinho que eu tenho aqui no meu barraco Carinha ré dele aí 70 anos aqui minhas comidinhas que eu boto aqui Pra eu ouço A carinha seca Mucurinzinha aí Daquelas mucurinhas ré miudinhas Capou o gato Fui aqui para as comidas Aqui É o orço Alô, tudo de bom?